E aí galerinha, antes de começar o vídeo aqui bem ligeirinho, eu quero divulgar aqui pra vocês o Instagram da minha amiga que ela vai começar a fazer uns projetos aí dela sobre essas coisas de crescimento pessoal, inteligência emocional aí se vocês tiverem interesse, se vocês quiserem dar uma ajuda a ela, uma forcinha a ela vou deixar o link aí na descrição do Instagram dela, aí vocês sigam ela lá, beleza? E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal no vídeo eu trago pra vocês curiosidades óbvias de BNDES que você tem que saber, senão você não mancha então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! 1. Aos 10 anos de idade, a maior fraqueza do aquático era a sua incapacidade de ficar fora da água por muito tempo o que o impedia de desidratar no entanto, ele começou a depender menos da água à medida que ele envelhecia tipo, quanto mais ele vai crescendo, menos ele vai dependendo dessa água aí pois ele não teve esse problema pra sobreviver fora da água quando ele tem 16 anos 2. O XR8, ele é mais rápido que o acelerado mas o acelerado, ele é mais forte que o XR8 lembra que eu fiz um vídeo falando sobre isso com o Sabedoria lá em 2018? não tô lembrado não ano passado, né? Aqui nós já estamos em 2021 então ano passado, 2020 eu e o Sabedoria, nós refizemos esse vídeo só que dessa vez mais atualizado com informações verídicas e você não viu, clica aí no card 3. A partir de força alienígena todos nós sabemos que o Kevin ele aprendeu a absorver a matéria, né? com isso, ele conseguia passar por todo o seu corpo um certo material que ele absorvesse só que você sabia que ele também pode passar esse material pro corpo de outra pessoa? sabia não? 4. O Mega Olhos, ele pode soltar gelo, fogo, eletricidade e também uns plasma pegajoso pelos seus olhos 5. Embora sendo um alien bastante poderoso bastante imponente ele também demonstra uma grande fraqueza que é o que? o Gigante, ele tem a fraqueza de que se ele for atingido na crista ele fica paralisado temporariamente a gente vê isso lá no filme BN10 a gente só alienígena 6. De acordo com ele mesmo na saga clássica Ben sempre ficava assustado quando ele virava o fantasmático e ainda estava com medo de se transformar nele 6 anos depois especialmente por causa do incidente lá dos esqueletos ficou todo assustado, tá? tipo, no Força Alienígena ele pensou que ele estava com o controle do fantasmático por causa que ele disse ah, ela é um dos dez originários do Omnitrix eu tô de boa só que não ele não conseguiu controlar o fantasmático que os esqueletos possuíam ele além então por isso que o Ben ele se transformava muito pouco só se transformou uma vez no fantasmático no supremacia e no Omniverse ele demorou muito tempo pra se transformar no episódio do Mistério Incorporo porque ele viu que ele se sentia como ele mesmo ele sugeriu que ele não ia mais ser controlado pelos esqueletos que realmente não tinha nenhum perigo mais 7. Em Força Alienígena o Ben servia de desempate pro Alien X se duas das personalidades concordassem aí dava pra aprovar dava pra fazer só que isso foi alterado no Omniverse por causa que todas as três personalidades tem que concordar que isso foi meio desvantajoso é como se fosse pra dificultar ali a vida do Ben por causa que no Alien Force e no supremacia era só o Ben convencer a Serena de concordar ali tá ligado? aí pronto não precisava nem falar com o Bellux porque a Serena era bem facinha de convencer aí o Omniverse a gente pode considerar que os sapos celestiais eles mudaram pra as três personalidades terem que concordar só pra dificultar a vida do Ben por causa que tipo o Ben tem que falar com a Serena pra ela concordar com ele só que depois tem que ir pro Bellux pra concordar também assim eles fazerem alguma coisa oito o corpo estrelado do Alien X ele não é simplesmente estético em vez disso o Alien X em todos os sapos celestiais eles contem seus próprios universos de bolso isso explica como o professor Paradox foi capaz de viajar dentro do Alien X e falar com o Ben enquanto ele discutia com o Serena e Bellux antes de reverter a transformação inclusive falando do Paradox de sapos celestiais essas coisas eu fiz um vídeo aí revelando pra vocês como é que o Omnitrix tem aí o DNA sapos celestial que aconteceu foi um vídeo bem da hora aí você não viu vou deixar aí no carto também 9 o Diamante e também o Gigante eles são os únicos aliens que derrotaram o mesmo o Vilgax ali o Gigante jogou o Vilgax no espaço e o Diamante fosse o Alien X deu uma surra no Vilgax o Iguanártica a gente pode dizer que ele derrotou ali o Vilgax também em cooperação com o Ben 10 antes de transformar no Diamante mas aquilo ali foi um fudor alternativo a gente tem que levar em conta isso a gente pode dizer oxe, mas o primeiro alien a derrotar antes desse aí foi o Iguanártica que congelou o Vilgax sim mas ali era um fudor alternativo tanto o Ben 10.000 quanto o Vilgax eram do fudor alternativo só o Ben de 10 anos era o Ben Prime só que ele só ajudou ele não deu o golpe final ali entendeu mas no universo Prime os aliens que derrotaram o Vilgax mesmo foi o Gigante e o Diamante até rima 10 engraçado que a cada Omnitrix novo que o Ben tem acesso o primeiro alien que o Ben se transforma é sempre um alien de fogo no clássico quando o Ben encontrou ali o Omnitrix na primeira forma dele é o primeiro protótipo o primeiro alien que o Ben se transformou foi um de fogo que foi o Chama pronto aí chega o Força Alienígena e o Omnitrix aí recalibra aí o primeiro alien que o Ben se transforma é quem? Fogo Fato tá ligado? que é outro alien de fogo pronto aí o Ben ganha o Super Omnitrix no final de Força Alienígena aí o primeiro alien ele vira o Fogo Fato e o primeiro alien que ele transforma na forma suprema é o Fogo Fato vira o Fogo Fato ou seja mais um alien de fogo os três e o primeiro alien que o Ben virou foi um alien de fogo 11 e seguindo esse mesmo padrão não só o Ben mas outros personagens também que tipo tiveram acesso assim a Omnitrix ou se transformar algum alien essas coisas também o primeiro alien foi o alien de fogo tipo a Gwen né lá no episódio não canônico o episódio de Potter como se ele se aguenta e tivesse o Omnitrix no lugar do Ben o episódio Gwen 10 o primeiro alien que a Gwen usa é qual? o Chama e o Kevin qual foi o primeiro alien que ele absorveu lá né no episódio Kevin 11 foi o Chama ele virou ali uma mutação do Chama e no especial o Ben 10 o primeiro alien que o Alpha se transformou ao copiar o Supremo do Tricks do Ben também foi o Chama e no episódio mudança de rosto a Encantress ela queria trocar a Omnitrix com o Ben pra ficar com a Omnitrix e fazer os feitiços com os poderes alienígenas aí qual foi o alien que a Encantress disse que ia virar primeiro o ET de fogo tá entendendo ele sempre quer virar primeiro o Chama não sei porquê 12 ao contrário de outros mecamontros galvânicos o Ultrat ele não consegue se lembrar de toda a tecnologia anterior em que ele foi atualizado e imediatamente se transformar nela no futuro isso ocorre quase que a fusão com o DNA de Ben tá incompleta tipo a gente vê que o chip que outros mecamontros eles conseguem se transformar em coisas que eles já tinham atualizado antes mas o Ultrat ele não tem essa habilidade de ajustamento por causa que a transformação é incompleta lá e tal e 13 isso também influencia na voz porque a gente sabe que a voz do Ultrat e também por exemplo o Kevin quando ele virou Ultrat em acusado o Max não precisa de guardar quando ele vira o Ultrat tudo é a mesma voz do usuário só que uma voz mais robótica e se dá também por causa que o DNA tá incompleto e os mecamontros galvânicos não podem atualizar o tecido vivo 14 o Nanomec ele é o menor alien de Ben ele é menor também que o massa cinzenta inclusive eu falando um negócio de tamanho de alien aqui né falando do menor alien eu fiz um vídeo do tamanho dos aliens aí na verdade que tá comparando o tamanho dos aliens alguns aliens que tem tamanho específico revelado aí se vocês não viram clica aí no card 15 o relacionamento do Sr. Balma e o Ben de 11 anos é como se fosse uma variedade de amor e ódio ele é bastante semelhante ao que a gente vê do Sr. Wilson e o Denis do Pimentinha nas histórias em quadrinho do Dentes também em outras mídias filme desenho animado né é bem parecida então é isso né galera se for o vídeo comentar aí quais as curiosidades óbvias que vocês sabiam né pra ver se vocês manjam mesmo aí né comentar aí o que você sabia o que você não sabia e é isso deixa aquele like se inscreve no canal ativa o sininho falou e tchau e tchau